Bom dia, pessoal. Desculpa um pouco de um pouquinho de problema aqui no meu computador, mas agora a gente pode começar. Bom, como ele já perguntou aqui quem já trabalha com Python, só para eu ter uma noção. Quem nunca mexeu com Python? Bom, nessa palestra eu vou mostrar bastante código Python, mas como Python é muito fácil, eu acredito que qualquer um que já tenha tido uma experiência em programação não vai ter dificuldade em entender os exemplos. Hoje eu vou falar um pouco sobre como obter dados estruturados na internet. Como eles já falaram, a internet tem muitos dados e a gente precisa de ferramentas que facilitem a gente extrair esses dados da internet para utilizar para o que a gente precisa. Pode ser análise de dados ou qualquer outra coisa. Primeiramente, para me apresentar, eu sou o René Rocha. Eu trabalho como Python Developer na Scraping Hub. A Scraping Hub é uma empresa que trabalha 100% com extração de dados na web. Eu também sou um dos fundadores do Laboratório Hacker de Campinas, um hackerspace na cidade de Campinas. Aqui no ABC tem um ABC Maker, um espaço aqui também, é bem interessante. Eu faço parte do grupo AI Campinas, grupo de usuários Python de Campinas. E aqui estão meus contatos, arroba René Rocha em praticamente todas as redes sociais. É o meu contato. E aí vocês podem entrar em contato comigo na hora que vocês quiserem. Ah, e uma coisa, a Scraping Hub está contratando, para quem falar não tem emprego em Python, tem emprego em Python sim e é 100% remoto. Bom, primeiro, você obter a informação da internet é como você beber água de um hidrante. Por quê? Quem disse foi o Mitchell Kapoor, ele é um desenvolvedor das antigas, ele foi o cara que criou o Lotus 1, 2, 3, planilha, isso é bem antigo, década de 80. E o que quer dizer isso? É que a gente tem uma quantidade tão grande de informações na internet, que na hora que a gente quer tentar obter essas informações, a gente pode ficar afogado com tantas as coisas que a gente tem. Então a gente precisa de uma maneira de obter todas essas informações de uma maneira mais estruturada. E aí que entra o web Scraping. O que é o web Scraping? Ou, como o pessoal fala em português, raspagem de dados. É extrair dados estruturados. O importante é isso, estruturados. Porque dados, a gente vai ter um bando de dados, vai ter um monte de informação. Mas você tem que estruturar essas informações de uma maneira que seja fácil de você interagir com elas depois. Mas esses dados estão vindo de onde? Uma fonte de dados. Essa fonte não está estruturada. Normalmente é uma página de internet. Mas a gente pode ter outras fontes. Pode estar pegando de uma API, por exemplo. Não precisa ser simplesmente uma página. Às vezes tem alguns sistemas que você acessa por API que você também pode pegar e estruturar. Por exemplo, você tem várias APIs e você quer pegar informações de vários pontos de juntar tudo e consolidar para você poder utilizar depois. Alguns casos de uso para você fazer as páginas de dados. Você pode fazer pesquisas com dados governamentais. A gente tem um trabalho muito grande, principalmente aqui no Brasil, que está forte. A Câmara dos Deputados tem um portal de transparência com dados públicos abertos. Existe a lei de transparência de dados. Então, a gente está tendo acesso a muitos dados de órgãos governamentais para você poder juntar e fazer análise. Porém, alguns sites governamentais não são tão fáceis de trabalhar. Então, a gente precisa usar algumas técnicas de scrapping para isso. Ou, se eu tenho uma empresa, eu quero monitorar o que estão falando do meu produto. Eu sou um varejista e eu quero ver como estão meus concorrentes. Ou eu produzo um equipamento, um eletrodoméstico. Eu sou uma empresa eletrodoméstica. Eu quero saber como cada um dos meus concorrentes está sendo vendido. ou o meu produto, por exemplo. Eu faço o meu produto e eu quero saber como os meus pontos de venda estão tratando esse produto. Então, eu posso fazer scrapping desses sites, obter essas informações e trabalhar em cima disso para poder fazer minha análise. Aí vai depender do meu objetivo de negócio. Por que eu estou trabalhando com isso? Outras coisas que são muito comuns. Ofertas de emprego, imóveis, bens de consumo, redes sociais, análises de sentimentos. Por exemplo, se eu sou um restaurante, eu tenho uma rede de restaurantes, eu quero saber o que estão falando de mim na internet. Então, eu vou raspar a internet para isso. Ou eu quero saber, eu quero obter informações de restaurantes de comida mexicana e eu quero saber o que as pessoas falam de cada um para poder entender ou classificar ou disponibilizar isso para o meu usuário. ou filmes, todas essas coisas. Então, são várias empresas pequenas, grandes, gigantescas, empresas gigantescas. Temos clientes que são empresas reconhecidas internacionalmente, muito grandes, que usam o web scrapping para poder guiar o seu negócio. Então, a gente tem algumas ferramentas. Eu vou falar de Python. Eu realmente não conheço muitas ferramentas em outras linguagens, como eu trabalho basicamente com Python. Mas a gente tem algumas ferramentas que facilitam eu fazer esse processo. Para quem é bem purista, a gente pode usar o rlib, rllib, .request, biblioteca re, xml, fazer na mão. Faço o request, pego as informações, trato eles. Não. É muito baixo nível, não vão fazer isso. O que é muito comum, que a maioria das pessoas usam, e normalmente quem está começando com o web scrapping, acaba sendo a primeira introdução ao assunto. É usar a biblioteca requests, que é uma melhoria em cima da rllib, para você fazer tratamento de requisições HTTP, mais a biblioteca BeautifulSoup, fazer o parsing das informações que você obtém. O que é o parsing? É pegar as informações e conseguir extrair a informação de dentro desse... Por exemplo, você faz um get usando requests de uma página, eu vou ter simplesmente um blocão de texto com o conteúdo HTML dessa página. O BeautifulSoup é a biblioteca que vai fazer o parser dessa página. Vai pegar, criar a estrutura, a árvore DOM dessa página, e poder navegar através dela para você extrair o que você precisa. Essa é a maneira que a maioria das pessoas fazem. Então, eu vou mostrar um exemplo rápido. Eu quero obter os nomes dos palestrantes do ABC Dev desse ano. Então, entrei aqui na página. Acho que todo mundo já deve ter visto essa página. Tem a foto, tem o nome e a descrição dos palestrantes. Eu vou só extrair o nome como um exemplo. Primeira coisa, quando você vai fazer web scrapping, você tem que aprender a navegar na página. A primeira coisa que você faz antes de fazer um scrapper, é navegar na página para entender como ela funciona, como ela está estruturada. E uma ferramenta que ajuda muito isso, você tem que navegar ela como usuário, mas você também tem que olhar o código fonte da página. Então, a gente tem aqui o Developer Tools, no Firefox, no Chrome também tem, que você consegue ver como está estruturada a página com HTML. Então, nesse exemplo aqui, eu selecionei aqui, a gente consegue perceber que cada um dos palestrantes da foto está dentro de uma tag article com uma classe speaker. Legal. Então, a partir disso que a gente vai trabalhar. Então, a gente, código Python, importa a biblioteca request e faz um get para a página do ABC Dev. Veio essa resposta, o que a gente vai fazer? A gente importa o Beautiful Soup e cria um parser em cima desse retorno, do ponto text, que é o conteúdo. O texto é uma string que contém o conteúdo dessa página. Então, eu vou fazer um find. Então, eu procuro, eu quero os speakers. Então, no Soup, que é o meu parser, eu vou procurar todos os articles, que são todas as tags articles, que tenham a classe speaker. Ok? Então, eu fui lá na página, olhei a estrutura dela, vi que a informação que eu queria está dentro dessa tag, e agora estou traindo ela. Aí, dentro dessa tag, se você olhar, deixa eu voltar aqui, você vê que o nome, não dá para ver aqui, mas... Tá. O nome do palestrante está dentro de um H4, uma tag H4, que é um cabeçalho HTML. Então, para cada... Ah, isso é uma list comprehension, uma expressão em Python. Mas, basicamente, você lê assim. Você procura todos os H4, o conteúdo de texto do H4, e coloca dentro de uma lista, para cada speaker em speakers. Então, eu coloco dentro de uma lista esse conteúdo aqui, que é o texto do nome. Faço o print. Ele, basicamente, vai mostrar a lista dos nomes dos palestrantes. Ok? Essa é como a maioria das pessoas... Quando começa a trabalhar com o scrapper. Os requests, vai página por página, e vai fazendo esse processamento. Funciona. Muita gente faz. De vez em quando, quando eu preciso fazer uma coisa muito rápida, às vezes eu uso isso aqui também. Só que tem alguns problemas de usar essa abordagem. E se a gente estiver processando um e-commerce com milhares de produtos? Eu entro em um e-commerce qualquer, e eu quero obter as informações de milhares de produtos. O que eu faço? Vou fazer request, request, e obter essas informações? Ou um site governamental. A gente vai ter um exemplo aqui de um site governamental, que tem informações de vários anos. Então, eu não posso fazer só o scrapper. Eu tenho que, quando a gente fala, fazer um crawler. A gente tem que rastejar, navegar pela estrutura da página, pelos hiperlinks dessa página, para encontrar as informações que eu preciso. Ou um site de notícias. Então, se a gente precisa navegar nessa página, ou acessar muitas páginas diferentes, obter várias informações diferentes, essa abordagem fica um pouquinho limitada e lenta. Por quê? O request, esse request.get, era uma chamada bloqueante. O que isso quer dizer? Eu faço request e eu fico esperando. Eu tenho que esperar voltar o resultado dessa página, para aí sim eu começar a trabalhar em cima dela. O processamento é síncrono. Então, eu faço um request, tenho que esperar terminar esse request, volta, processo, aí que eu posso fazer o request seguinte. Então, pensa, se eu tenho dez produtos, ok, se cada request demora 100 milissegundos, beleza, rapidinho. E agora, se eu tenho mil requests para fazer, ou dez mil, ou um milhão, e assim, ah, não vou precisar fazer, não. É comum. A gente tem clientes que a gente faz, é dois milhões de requests por dia. Então, não é uma coisa assim, falar, não vou chegar nesse ponto, não. Qualquer coisinha que foge um pouquinho do trivial, você já começa a ter uma quantidade de requests muito grande. Então, o tratamento de processamento assíncrono fica complicado. Aí, se eu quero usar o request, o que acontece? Aí, o que muita gente faz? Pega, utiliza a biblioteca Python, o async do Python, ou utiliza outras maneiras de fazer código assíncrono para poder tratar isso, ou começa a criar threads, e aí começa a complicação, que quem já trabalhou com threads sabe que não é trivial, você começa a ter dor de cabeça com isso. Não é prático. Aí, o que acontece? Então, uma maneira de resolver isso é utilizando o Scrap. O que é Scrap? É um framework que foi desenvolvido pensando nessas dificuldades. Processamento síncrono, e algumas outras ferramentas que te ajudam não só a fazer a parte do Scrap, que é pegar os dados, o dado cru das páginas web, mas também ajudar você a navegar nesses sites, extrair essas informações e ajudar você também a estruturar esses dados. Então, ele é um framework, ele é open source. Então, se você utilizar ele, você não vai ficar preso a nenhuma empresa. E a ideia dele é que você consiga extrair as informações dessa página de um modo bem fácil, seja simples de você fazer isso, em poucos minutos você já consegue estar extraindo os dados, e que seja bem extensível. Por quê? Eles só se preocupam em extrair os dados. Eles têm algumas funções que ajudam você a organizar os dados, processar, limpar os dados, mas se você tem alguma particularidade no seu processo, ele te ajuda, é fácil de você estendê-lo, para você atuar de acordo com as suas necessidades. Então, eu vou mostrar, para explicar como que o Scrap funciona, eu vou usar como exemplo, tem um projeto, eu falei de dados governamentais, tem um projeto de diário oficial, que fica junto do projeto Serenata de Amor, todo mundo já ouviu? Alguém nunca ouviu falar do Serenata de Amor? Bom, o Serenata de Amor, ele é um projeto que começou a fazer dados públicos de gastos de despesas parlamentares, o gasto que os deputados têm, pedem reembolso por alimentação, essas coisas, para fazer uma análise desses dados, para verificar quais os gastos são suspeitos. Por exemplo, um cara vai numa churrascaria e gasta mil reais, ele não pode, ele só pode gastar uns 30, 40, que é o preço para a refeição dele. Então, esse projeto surgiu disso. Mas agora ele tem outras coisas, e um outro projeto que está saindo dele é o diário oficial. O que ele faz? Ele está extraindo as informações dos diários oficiais dos 100 maiores municípios do país, e esses diários em 99,9% dos casos são arquivos PDF. Então, está tendo que ter um trabalho de pegar os PDFs e fazer um OCR neles para poder fazer o tratamento. E a partir disso, pegar informações. Por enquanto, eles estão verificando as dispensas de licitação nos diários oficiais. Mas, no futuro, vai ter outros tipos de análise. E, basicamente, para extrair as informações dos diários oficiais, a gente está criando vários scrapers usando o scrap para poder extrair. Então, eu vou mostrar esse exemplo aqui de uma cidade. A gente está vendo aqui o site da imprensa oficial do município de Jundiaí. O que a gente quer extrair desse site? A gente quer extrair a data e o link desse PDF. Se vocês entrarem, ela não está aparecendo ali embaixo, mas depois eu passo o link correto. Se você olhar, tem algumas coisas mais que ele extrai, mas, para o exemplo, vai servir. Eu vou extrair a data e o link dos diários oficiais desde sempre que tem disponíveis na página da Prefeitura de Jundiaí. No scrap, o centro do scrap está baseado no conceito de um spider. Fala spider, aranha, na teia. O spider é simplesmente uma classe Python com algumas funçõezinhas a mais que te ajudam a fazer o seu scrapper. Então, está aqui. Eu tenho uma classe, spJundiaí de área oficial spider. Ela herda de scrap.spider. Então, ele é um spider. Então, a gente precisa dar um nome para esse spider. spJundiaí. E aí, a gente tem... Esse daqui é o primeiro método, que é o startRequest. O que ele faz? Quando eu começo a executar esse meu spider, esse meu scrap, ele vai fazer esses requests, que são as páginas que eu quero obter e começar a trabalhar com elas. Então, minha URL, imprensaoficialjundiaí.gov.br, e eu faço um yield dessa URL e defino um callback. Olha que interessante. Por que o yield? Porque isso é um generator. Isso daqui não é sequencial. Então, o que eu posso fazer? Ao invés de lançar apenas um request, eu posso fazer um loop e liberar vários requests em sequência. Ele tem uma fila que trabalha no core do scrap para poder sequenciar esses requests de acordo com a fila, com a quantidade de concorrências, com algumas configurações. E aí, o que acontece? Você fez esse request. Eu vou ficar esperando o retorno dele? Não. Eu vou lançando os requests. Quando esse request receber, por isso que tem o callback. eu mando para o método parse. Então, eu mando vários requests. E o que vai acontecer? Quando cada um for chegando, ele vai mandando para o método parse, que é o método que vai fazer o tratamento das informações. Você pode colocar o método que você quiser. Esse daí é só um exemplo meio que padrão. E no método parse, o que ele tem? Ele recebe o response, que é o conteúdo da página. E a partir daí, eu consigo trabalhar em cima dele e pegar as informações e retornar as informações que você precisa. Então, eu executo aqui. Se der para ler, você vai ver na terceira linha, está aquela mensagem. Você já recebeu o conteúdo dessa URL. Que é esse log que está aqui embaixo. Isso quer dizer, ele fez essa chamada e recebeu o conteúdo dela. Por enquanto, eu não fiz nada. Mas, basicamente, essa é a estrutura básica de um Spyder. Com isso, você consegue navegar e extrair informações de quantas páginas você quiser. Não precisa de mais nada. Apesar que, se você utilizar outras coisas que têm Scrap, vai facilitar um pouquinho a sua vida. Mas, só isso já é o suficiente. Então, a gente vai agora pegar as páginas. Vamos lá para o nosso Developer Tools. Vamos verificar que cada uma das edições está dentro de uma UL que tem um ID list edições. E cada uma das edições que eu quero é um LI que tem uma classe edição atual. Isso que é interessante. A gente tem que aprender maneiras de achar a informação dentro da página. Então, coisas que são muito utilizadas para isso. Você vê pelos IDs. Então, quando a gente tem sorte de pegar uma página bem desenvolvida, ela vai ter IDs claros, únicos, fáceis de você achar. Ou classes que dizem muito claramente o que é ou não. Nesse caso, está bonitinho. Por isso que eu até estou usando como exemplo. Porque está bonitinho. Mas, vai ter umas páginas que você vai ter que ficar navegando. Vai ser um pouquinho mais complicado de procurar. Então, vamos lá. Quando eu começo um Spider, a primeira coisa eu vou rodar o Shell, que é uma ferramenta do Scrap que facilita para você brincar. É um terminal Python com algumas coisinhas mais do Scrap. Então, o que eu faço? Eu posso selecionar as informações utilizando os seletores CSS. Então, para quem é de front-end e sabe mexer com o seletor CSS, você pode utilizar isso. Ou você pode usar XPath, que é uma linguagem para você navegar dentro da árvore. Normalmente, eu prefiro sempre tentar primeiro usar seletor CSS e depois utilizar XPath. Porque fica um pouquinho mais legível. Porém, às vezes não tem jeito. O XPath tem umas coisas que facilitam, que acaba você tendo que usar. Mas, nesse caso, é bem simples. Então, eu pego o meu response, que é o conteúdo da página, .css. Então, eu quero pegar o seletor CSS. Lista de edições. Então, eu estou pegando a lista de edições, que é aquele L. E LI, .edição atual. São todos os LIs que têm a classe edição atual. E eu tenho o retorno, que é uma lista desses seletores. Então, para cada um desses seletores, eu vou trabalhar em cima deles para poder pegar a informação que eu quero. Por exemplo, eu vou pegar o primeiro diário. Que é o response CSS. Então, eu pego da lista de edições. Qual que eu fiz lá em cima. E pego o índice zero, que é o primeiro item dessa lista. Só para eu saber trabalhar um. E depois, se funcionou com um, vai funcionar com todos os outros. Pego todos e aparece aqui. LI, class edição atual. É a tag que eu estava trabalhando. Então, a partir daí, eu pego a informação que eu quero. Então, no método parse que tinha dentro do spider, a primeira coisa que eu faço. Eu pego todos os diários. Como eu fiz aqui. Então, eu vou ter uma lista dos seletores dos diários. Para cada diário, dentro dessa lista de diários. Olha como o Python é bonito. É bem legível. Não é que nem JavaScript, aquele negócio esquisito. É muito mais claro isso. Então, para cada diário, dentro da lista de diários. Você lê. Até quem não sabe programar, consegue entender o que está acontecendo. Para cada um dos diários, o que eu vou fazer? Eu vou pegar nesse diário. Usar dois pontos. Atributos.segref. Então, eu estou pegando o link desse diário. E a data. Aí, eu estou usando XPF. Eu estou pegando dentro do diário. Por isso que tem um pontinho aqui. Se eu colocasse barra a barra, ele ia pegar desde a raiz. Esse daí, eu estou pegando o relativo. Estou pegando o segundo spam. XPF é interessante. Cuidado que XPF começa indexado em 1. Indexado em 0. Isso daí é uma fonte de erro. O primeiro item não é o 0. É o 1. Então, eu pego o segundo spam. E eu pego o conteúdo de texto dele. Pronto. Eu tenho a informação que eu quero. Extrair essa informação. E eu retorno um dicionário com essa informação. Que depois, quando eu for exportar, eu posso exportar isso como um CSV ou um JSON. Pensa nisso como um JSON. Com a URL e a data. Ok? Então, a primeira parte já foi feita. Só que eu estou trabalhando só a primeira página. Se você olhar aqui no parceria de baixo, você vai ver que tem várias páginas. Esse meu código, ele só pega a primeira página. Então, vamos olhar de novo e entender o código. Tem uma div com uma classe de paginação. Eu vejo essa paginação. E aí, a gente vai pegar os links aqui. Você vê que tem vários links. São as páginas. A parte do diário está ali. O interessante do yield é que ele vai lançando e continua a execução do resto do método. Eu pego as próximas páginas. Eu pego todos os as, que são os links das próximas páginas. Para cada um deles, ele faz um yield de um novo request. Com essa URL da página seguinte. E manda rodar no mesmo callback. Eu poderia mandar para outro callback, se fosse para pegar outras informações, alguma coisa. Nesse caso, se eu mandar para o meu callback, está ok. Uma coisa interessante do Scrap é que você não precisa se preocupar tanto com Ah, eu vou mandar um request que já foi mandado. Por padrão, se você tentar mandar um request que já foi tratado antes, ele simplesmente vai filtrar. Não vou. Você já tratou esse request. Só se eu explicitamente falar. Não, não filtra. Então, nesse caso, vai ter alguns requests a mais de página. Uma tentativa de request a mais de página que ele navegou, mas não vai ser um problema por causa disso. Então, aí você terminou esse spider. Roda o spider. A gente vai ver aqui. Não sei se dá para enxergar bem. Nessas primeiras páginas, na primeira linha aqui, ele tem um debug falando. Scrap é de from, aí é da página. E aí tem URL tal e data tal. E tem vários itens. Legal. Estou com todo mundo que eu preciso. Peguei as informações que eu preciso. Beleza. Aqui, só pegar as informações no log não serve. Eu preciso exportar essas informações para poder utilizá-las de algum jeito. Então, o Scrap fornece alguns métodos para você exportar, que são os itens porters. E eu posso, por padrão, exportar eles ou em CSV, ou em XML, ou em JSON, ou em JSON Lines. Que, ao invés de ser uma lista com cada um dos dicionários que eu estou retornando, vai ser um desses dicionários com JSON por linha. Para um fluxo grande, JSON Lines é melhor. Porque, senão, o JSON tem que acumular todo mundo na memória, para depois cuspito de volta. Mas, não vem muito ao caso. Simplesmente, o que eu faço? "-o", e põe a extensão do que eu quero, e ele vai gerar um arquivo com essas informações que eu quero. Aí, a partir daí, se eu for importar ele em algum sistema, aí é problema da sua próxima aplicação, de onde você vai utilizar esses dados. Tem esses padrões, mas é bem simples você estender eles e gerar um novo. Então, se eu pensar, eu tenho um formato muito estranho, por exemplo, uma coisa que eu fiz foi o gel JSON, que é um JSON estruturado para geolocalização, tem informações sobre latitude, longitude, tem um formatinho. Eu fiz um item exporter para pegar as informações que eu queria e gerar esse JSON do jeito que eu queria. Ou, se eu quiser colocar em um banco de dados direto, eu posso já colocar isso aqui e já mandar para um banco de dados direto. Eu posso criar um item exporter para mandar para um banco de dados direto. E aí não importa se é mais que L ou no SQL ou qualquer, não importa. É uma classe Python que você vai definir e você vai fazer o que precisa ser feito do jeito que você acha que tem que ser. Só de exemplo, aquele exemplo que eu mostrei antes do ABCDEV, esse seria o mesmo exemplo, só que utilizando o Scrap. Eu tenho o StartRequest com a URL, para cada URL dentro dessa lista de URLs, nesse caso é só uma. Eu dou um retorno e o parse para pegar os nomes dos palestrantes. É mais código nesse caso, só que para um projeto um pouquinho maior, isso daqui vai fazer diferença e vai ficar menor o código, na verdade. Agora você fala, bonitinho, isso aqui funciona e tal. Só que eu tenho aquela super página com aquele JavaScript e meu conteúdo é todo dinâmico. Porque isso é um problema... Hoje em dia, praticamente todas as páginas têm alguma coisa com JavaScript. Então, o que acontece se eu tenho conteúdo gerado dinamicamente? Porque quando você faz o Request, esse Request ele simplesmente é um HTTP GET. Ele faz um GET, pega o conteúdo e acabou. Ele não processa o JavaScript, ele não baixa os JavaScript referenciados, ele não faz nada. Ele simplesmente pega aquele texto. E a partir daí, o serviço que o navegador faz de pegar cada um desses JavaScript, CSS que surgir da frente, executar qualquer código, ele não faz. Existe um trabalho no Scrap ainda, que está começando agora, para ele começar a fazer isso também. Mas, com o Scrap do jeito que está, ainda assim é possível trabalhar com isso. Isso é uma coisa, é uma dúvida muito comum. Qualquer lista que eu estou, qualquer grupo que eu estou e eu vejo, sempre tem dúvida. Puts, eu preciso baixar essa página, mas ela é feita com JavaScript e está cheio de conteúdo dinâmico. Eu faço o GET e não dá nada. Sim, porque você só está pegando conteúdo. Às vezes vem um conteúdo fei menos de linhas. E a partir dela tem um link para um JavaScript que busca todo o resto. Maneiras simples de resolver isso. A primeira maneira, que funciona em muitos casos, é simplesmente você entrar no Inspector, no Developer Tools, olhar e ver, quando você abre a página, que requisições JavaScript que ele está fazendo, que requisições Ajax ele está fazendo. Porque, não importa, em algum momento ele vai ter que falar com algum servidor para pegar essas informações. Então, você vai emular esses requests que são feitos. Outra coisa que pode acontecer, se você olhar dentro da página, no código fonte da página, às vezes ele não vai fazer um request, mas o conteúdo da página vem com os dados que vão ser colocados na página inseridos no código fonte para ser executado um JavaScript. Isso acontece bastante. Então, você pode parciar o conteúdo da página e pegar essas informações brutas, antes de elas serem colocadas na página. Mas, basicamente, emular os requests HTTP que a página faz, já resolve uma boa parte dos problemas com JavaScript, são resolvidos dessa maneira. Ou, se você tiver um caso um pouquinho mais complexo, às vezes é um pouco difícil você conseguir emular, tem algumas ferramentas, por exemplo, tem um Splash, que é um serviço que você consegue processar JavaScript. Ou você pode usar um navegador, ou Selenium, ou Puppetier, ou Headless Browser, ou PhantomJS. Tem várias maneiras de resolver isso. Mas, primeiro, tenta do jeito mais simples e vai indo para o mais complicado. Porque quando você começa a utilizar essas coisas, aí você começa a ter outros problemas, além de simplesmente fazer o tratamento da página que você está querendo. Um exemplo básico aqui, tem um site, esse site é legal, truestcrap.com. Ele tem uma loja fake, totalmente falsa, com produtos falsos, para você navegar e conseguir extrair as informações para se praticar. E tem uma página de citações. E são várias versões. Tem uma versão HTML puro. Tem uma versão que tem o JavaScript scroll infinito. Tem um outro que o conteúdo é gerado por JavaScript. Tem um que tem que ter um formulário para logar. Então, é legal para você praticar essas coisas de Scrapping. Então, essa página tem vários encostos que não tem internet e não dá para mostrar. Mas, cada vez que você chega no fim da tela, ele vai recarregar a tela com mais 10 citações. E você vai, dá um scroll infinito. Opa! Se você olhar aqui, abrindo o Developer Tools, tem uma BIM, uma Network. Que aí você consegue ver os requests que são feitos. Você vai ver que nesse caso ele faz um request para um barra API, barra Coaches, interrogação, página igual a 2. E se você for indo para a próxima página, você vai ver que vai estar lá, página igual a 3, página igual a 4. Legal! Você consegue ver o padrão. Então, ao invés de ir para a página, você pode simplesmente ficar fazendo esse request ao invés do request da página principal. Olha só! E o retorno desses requests, olha que bonitinho! É um JSON todo bonitinho aqui, já tem todas as informações estruturadas para você. O legal do JavaScript é que normalmente quando você intercepta uma API, os dados já vêm estruturados para você. Porque eles vêm estruturados para o JavaScript processar eles e colocar dentro da página. Então, às vezes é até bom você utilizar isso, facilita até um pouco a sua vida. E assim, olhando o código fonte da página, você vai ver que tem uma função que se chama updatePage, que é com um jQuery aqui. Ele faz um GET para API Quotes com o número da página. E quando ele termina, ele adiciona as citações. Então, é um pouquinho de você analisar os requests que são feitos com o JavaScript e o código da página. Fazer uma engenharia reversa da página. Está aqui um exemplo como que faz isso. Então, eu mando para as páginas, faço JSON loads, que o corpo vem como um texto. Então, faço um JSON loads para transformar isso num objeto Python, num dicionário. E, a partir daí, eu consigo extrair as informações que eu quero. Nesse caso, o texto da citação e o autor. Está bem simples. E, se tiver uma próxima página, ele vai fazer uma chamada para a próxima página. Para ir lá, página 1, página 2, 3, até enquanto tiver página. Bom, basicamente, isso é uma introdução bem por cima do que o Scrap. Ele tem muito mais funcionalidades. Vou fazer um convite. Se alguém for na Python Brasil, que esse ano vai ser lá em Natal. Eu vou dar um tutorial de Scrap. São quatro aulas. Quatro horas. Quatro horas. E eu vou estar explicando isso que eu falei hoje, com um pouquinho mais de detalhes. Para você poder fazer mão na massa mesmo. Desenvolver alguns crawlers durante esse período. Um convite que fica para vocês. Então, alguém tem dúvidas? Meus contatos. Podem entrar em contato comigo na hora que vocês quiserem. Podem conversar comigo aqui depois. Vou estar aqui até agora na hora do almoço. Meus contatos. E é isso. Dúvidas? Então, uma pergunta. Você já chegou a comparar a facilidade do Pyscrap com a do Chirio do JavaScript? Não conheço. É uma biblioteca... É uma lib JavaScript também para fazer Scrap. Como chama? Chirio. É C, H, E... É queijo. I, R, O. Eu nunca utilizei. Eu vou verificar depois. Obrigado. Eu vou dar uma olhada. Também chega. Eu não gosto não, mas tem que trabalhar. Ok. Ok. Tinha uma pergunta ali. Ah, tá. Vou lá. Numa página que eu tenho um... Eu tenho que autenticar nela, no caso. Eu tenho informações para login e senha. Eu consigo iterar, dessa forma, eu consigo imputar a informação na página para eu poder ir para a próxima e assim extrair informações dela. Consegue. O que acontece? Quando você preenche um formulário na web, quando você aperta lá o botão Submit, o que que... Normalmente, o padrão aqui que é. Você vai pegar as informações que você digitou na página e vai fazer um post para um destino predeterminado lá, no action do seu form. O que que você faz? Você simplesmente vai ver esse post e vai fazer esse post. Aqui eu mostrei o request. Tem uma outra classe que chama form request que faz exatamente isso. É o request, mas ao invés de fazer um get, ele faz um post e você pode mantar o corpo desse conteúdo que você quer fazer. Então, você pode fazer isso, faz esse post e no seu callback você já vai estar... Vai ser o resultado desse post. E uma coisa é que o Scrap, ele tem... Ele gerencia os cookies. Então, se você receber um cookie, ele vai continuar utilizando esse cookie depois, que aí fica o cookie de autenticação. Então, dá para você trabalhar com páginas com autenticação sim. Legal. Obrigado. É isso aí, galera. Tem um papel ali no fundo. Ah, tá bom. Se for bem rápido, talvez... Tem 40 segundos aqui. Tudo bem? Cara, eu vi que você faz uma requisição ali para um serviço REST. quando esse serviço tem um tipo de segurança como o Cores, ele não permite que você faça a requisição fora do seu domínio, essas coisas assim, você tem no Scrap alguma coisa que ele simule o próprio domínio ou ele trave? Porque, por exemplo, na API Android isso passa direto. Com o Scrap, ele consegue fazer isso? Alguma coisa assim nesse sentido? Bom, você pode... No Request, pode definir os cabeçalhos que você vai mandar, aí você consegue meio que fingir. Em alguns casos, funciona. Dá para você fazer isso. Mas aí depende. Se é uma coisa um pouquinho mais complexa, às vezes você precisa fazer... Pode usar um proxy para isso, alguma coisa desse tipo. Ou, normalmente, você tenta trabalhar nos cabeçalhos do seu Request. Você consegue fazer isso. Valeu. Então, é isso, galera. Palmas! Obrigado. Obrigado. Obrigado.